Uma notícia triste, afinal de contas o mundo das celebridades essa semana foi pego de surpresa com essa notícia que vocês acabaram de conferir aqui no título deste vídeo. Eu sou Luiz Felício, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. E já contando com sua inscrição a partir de agora, vamos aos fatos. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, faleceu no último dia 8 de maio de 2023, quando estava com 75 anos. Renosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença. Rita Lee Jones nasceu em São Paulo em 31 de dezembro de 1947. Seu pai, Charles Jones, era dentista e filho de imigrantes americanos. Sua mãe, uma italiana, Dona Romilda Padula, que era pianista, e incentivou a filha a estudar o instrumento e a cantar com as irmãs. Aos 16, Rita integrou um trio de vocal feminino, que era chamado de As Teenager Singers, e fez apresentações amadoras em festas de escolas. Foi então quando foi descoberta pelo produtor Tony Campelo, que incentivou as cantoras a participarem de gravações como backing vocals. Assim, em 1964, Rita Lee entrou em um grupo de rock que era chamado de Six Seeded, que, depois de algumas mudanças de formações e de nomes, deu origem aos Mutantes em 1966. Esse mesmo grupo foi formado inicialmente por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Este período marcou um tempo, sobretudo, muito criativo da banda, que foi de 66 a 72, onde gravaram o seu primeiro disco, Os Mutantes, em 1968. Logo em seguida, também vieram outros sucessos, como a Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado, de 1970. Em seguida, Jardim Elétrico, de 71, e Mutantes e seus Cometas no País da Berets, de 72. Com o fim do relacionamento com Arnaldo Batista, acabou dando sua saída do grupo. No entanto, o primeiro álbum solo de Rita Lee foi Build Up, antes mesmo dela deixar a banda em 1970. Ela também lançou Hoje é o Primeiro Dia do Resto de Sua Vida, em 1972, ainda gravado com alguns integrantes dos Mutantes. A carreira, pós o grupo, tomou forma com um grupo que foi chamado de Tutti Frutti, no qual ela gravou cinco álbuns, com destaque para Fruto Proibido, de 1975, que tinha música Agora Só Falta Você. Um dos mais bem-sucedidos álbuns foi Rita Lee, de 1979, que trouxe sucessos como Mania de Você, Chega Mais e Doce Vampiro, e fez ainda mais sucesso com a música Lança Perfume e Baila Comigo. Entre os álbuns de destaque, estiveram Saúde, de 1981, e Rita e Roberto, em 1985. Por volta de 1991, ela então começou um período de quatro anos separada de Roberto de Carvalho. O retorno foi em 1995, onde inclusive fizeram a turnê A Marca da Sorra, quando ela também abriu os shows dos Rolling Stones no Brasil. Em 2012, ela anunciou que deixaria de fazer shows por causa da fragilidade física. Ao todo, foram 40 álbuns, sendo seis dos Mutantes e 34 em carreira só.